Eu não consigo esquecer de você Me sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minha, minha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Mandar recado também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não vou Se você quiser me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Me sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Manda recado também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar com você A solidão vai acabar comigo Quero morrer se você tiver outro Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor 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 Menininha, meu amor